E aí pessoal, tudo bem? Mingau aqui. Estamos aqui para um vídeo diferente novamente. Tô testando várias coisas, vários pedidos feitos por comentários de vocês. Então hoje eu vou ensinar verdadeiramente como é que se usa o Pokémon dos meus Pokémon favoritos, da minha tipagem favorita, que é o tipo inseto, a Volcarona, essa linda aqui, gigantesca que nós temos aqui. Essa linda a Volcarona, um Pokémon interessante. Vamos mostrar primeiramente os base status dela. Vou fechar aqui a aba de torneios aqui para vocês entenderem. A Volcarona tem um HP mediano para alto, 85, uma base não é tão baixa, mas também não é aquela coisa que você fala, nossa, que é HP gigante. Um ataque de 60, para vocês verem que não é uma atacante física, é uma defesa de 65, que torna ela bem amênica pelo lado físico. Então a gente sempre tem que tomar mais cuidado quando ela for tomar porradas pelo lado físico. Um SP ataque de 135, um SP ataque muito grande, que mesmo sem buff, sendo que ela é a possuidora do melhor golpe de buff, que eu considero no game, sem contar o óbvio geomence. Ela é dona do quiverdense, então 135, mas possuir quiverdense nela é muito bom. Um SP defesa de 105, que torna ela bem resistente pelo lado especial, podendo tancar golpes até de suas principais fraquezas, que são água, pedra, voador. Esses ataques ela até consegue tancar bem. Mas pedra é simplesmente um problema muito grande, uma fraqueza muito grande para ela, devido ao 4x que ela toma de golpes de pedra. Então, se vier um pokémon de pedra que ataque primeiro que ela, que ela não vai matar, troque sua volcarona, não deixe ela morrer. E uma SP bem interessante, sem de SP, não tem muito o que dizer, é uma SP ótima para combar com o quiverdense, com SP que podem fazer ela muito bem. Eu recomendo usar a SP da Smogon mesmo, que é essa aqui, que é uma SP... Não, já não recomendo mais essa. Eu prefiro a volcarona tímide, focada em SP, com esse boost de 328, mais um quiverdense, ela vai passar tapulele, scarf, vai passar cartanas, vai passar muita coisa sendo esse boost. Porque se ela for modest com um quiverdense só, claro que o modest vai dar mais dano para ela, mas um quiverdense só não vai fazer ela passar o metagame, sabe como é que eu posso dizer. Então a volcarona, daqui, vamos explicar direito agora que eu comecei. Essa é a volcarona, nosso pokémon lindo. Um shiny bem, mais ou menos, que ela fica parecendo uma banana, não sei se eu gosto muito. Os itens nela, é o item imprecidível para usar desde que esse item chegou na Gen 8. Que são as botas Heavy Duty Boots, que deixa ela imune a tomar qualquer entre-hazard. Entre-hazard mais conhecido como a sujeira no chão, que o povo coloca, Steve Rock, Spikes, Stock Spikes, qualquer coisa que for relacionada ao encostar no chão e entrar em campo, as botas vão imunizar ela, então a fraqueza, a pedra que ela teria muito forte ao entrar em Steve Rock, que ela entraria perdendo metade de sua vida, ela não vai ocorrer essa fraqueza. A habilidade dela não tem segredo, ela usa a habilidade normal, Flame Body, não usa HA, porque a HA dela é bem mais situacional do que Flame Body. Flame Body dá 30% de chance de qualquer Pokémon que fizer contato com ela, contato físico com ela, de tomar Bunny. 30% de chance de qualquer Pokémon que encostar nela tomar Bunny. Somando isso, a sua resistência quádrupla a Yutani, então ela pode ser muito boa para punir Pokémon que abusam de Yutani, como Landus, Covenites que não estão batendo, Scissors da vida, que usam muito Tunes. Sua Raiden Ability. A Raiden Ability é basicamente a habilidade secreta dela, vocês já devem saber, se não sabem eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre como é. É Suarme. Suarme é basicamente quando ela está com menos de 1 terço da vida dela, os ataques de inseto dela são aumentados em 50%. Eu não acho muito útil, principalmente que a maioria das vocaronias não usa ataque inseto. Essa spread aqui, eu fiz a spread mais básica que a galera usa, porque a galera usa com Bug Buzz, mas eu não gosto de usar com Bug Buzz, que é Quilver Dance. O ataque que vai aumentar o SPA, SP Death e a Speed dela. Então, os 3 principais status dela vão aumentar graças a esse ataque. Então, isso que deixa ela um Pokémon tão perigoso no Fire Dance. Ataque exclusivo dela. Ataque que tem 50% de chance de aumentar o SP ataque dela. Então, ele já bate um ataque de fogo especial 80 de Power, 100% de acerto. Nunca erra. Ainda tem 50% de chance de aumentar seu ataque, que já pode ter aumentado pelo Verdez. Então, ela pode se tornar uma bola de neve em jogo enorme, que se o cara não tiver nada para parar, se o cara não tiver nada para parar, ela ganha o jogo sozinha. Ela faz 6x0 muito fácil. Psyche. Eu gosto muito de Psyche, porque Psyche simplesmente é uma coverage boa para ela. Bate em muitos tipos interessantes. Bate em Dutador, que resistiria a alguns golpes dela. Bate em Psíquico, que é uma grande coisa que para a Volcarona. É o Slowking de Galar, que é um Pokémon Poison, que toma para Psíquico. Que vai dar super efetivo, já que o Bug Buzz é resistido. E Bug Buzz, que é o Stab Insetto. Stab Insetto não são muito bons na minha concepção, por dar poucos super efetivos. A única vantagem do Bug Buzz é que ele passa tanto Light Screen Reflect, quanto Substitute, por ser um golpe baseado em som. Então, todos os golpes baseados em som passam Light Screen Reflect e Substitute. Só que eu, na minha concepção, eu prefiro a Volcarona. Em vez de Bug Buzz, ela carrega giga drain. Um golpe de grama, que impede uma das coisas que eu falaria aqui, que pararia ela. Eu falei, nossa, se o cara não tiver nada para parar, geralmente uma coisa que para ela é a Naué. E o segundo principal Naué da Tia Gen 8, que a gente vem jogando a Tia Gen 8 lá no Pixel no Brasil, é o Quagizare. O Quagizare é um ótimo Naué para muitos Pokémons. E só que o Quagizare tem fraqueza quadrupla a Pokémon do tipo grama. Ataques do tipo grama. Então, se você já tiver entrado praticamente dando um Faridense, um Psyche no Quagizare, um Psyche é até melhor que ele não vai resistir. Um giga drain, tipo, se o cara não estiver esperando, vai finalizar o Quagizare, se ele não for máximo SP defesa. Eu duvido muito, não vejo muito Quagizare máximo SP defesa. O único problema que você teria com o Naué seria basicamente a Clefable. A Clefable sim, aí você não teria muito como lidar. Aqui, o próximo set é um set muito parecido, só que é um set mais focado no dano dela, no ataque dela, que ela já tem. Já tem principalmente nesse 135 Bs SPA. É o set Choice Scarf. Eu ainda estou Flamie Body, mas se você quiser usar o o Swarm, aqui você pode, só que eu ainda prefiro o Flamie Body. Aqui temos o Flamie Tower, para dar mais dano do que o Fire Dance. Você pode também trocar por o Fire Blast. O Bug Buzz aqui, o Bug Buzz é útil, porque você não vai usar o Quiver Dance mesmo. Então você vai ter um slot de golpe sobrando. O Psyche de novo, que coverage é sempre bom. Giga Drain, para parar principalmente Pokémon de água, que podem ser chatos. Spread normal, spread tímide, para mim, que não tem jeito. Sempre focado na Speed, para não sofrer com outros Scarfes. Assim, como, sei lá, se uma Cartana for Scarf, só que for a Damage, e a Volcarona for Scarf tímide, a Volcarona vai passar a Cartana. É a mesma coisa se fosse o contrário. Mas a a Cartana já passa a Volcarona normalmente. Então, só se ela fosse a Damage, só se a Cartana fosse a Damage que a Volcarona poderia desfidar ela com Scarf ou com o Quiver Dance, qualquer uma das coisas. Esse é um set mais imprevisível, que você não vê muito nas ranqueadas. Inclusive, se você quiser, você também pode usar a Faridense aqui, porque você pode tentar pegar ele de uso de Beast Boost, que aí você palma uma bola de neve sem precisar dar com a Inverdência. Aí, quando o cara vê, você está se bufando. Se você tiver muita sorte, tem que ter sorte, porque é 50% da revista. Não é nem tanta sorte. Você pode botar o Fiori Dance aqui, aí você pode ficar spamando o Fiori Dance quando o cara não tiver entrada e ficar bufando a SPA. Aí, se as entradas dele forem se miando, se a SPA vai subindo, se a SPA vai subindo. Quando você vê, você dá dois Fiori Dance, bufa duas vezes, tá no Scarf, sem precisar dar um Fiori Dance, você simplesmente ganha o jogo. Então, tipo, ele é para pegar de surpresa. Sua arma é que se você tomar um daninho o Bug Boy vai doer mais, pode ser interessante, pode ser Pokémon psíquico, mas aí vai de você. Para mim, ainda sou mais Flame Body, mas aqui deixar assim para parâmetros de print, se vocês quiserem, aqui, vou pôr o Flame Toy de novo, que eu acho que é melhor aqui, porque eu não tenho sorte para bufar com Fiori Dance, mas vai que você tem. E por último, mas não menos importante, um set bem desconhecido da Volcarona, pelo menos na minha concepção. A galera esquece muito desse set, é um set de SP Defesa com com Rush para se manter saudável, que você também pode usar, se você quiser, você pode usar Rush também nesse set normal de equivalência, você pode tirar Up Psych ou Gigadrain, qualquer um dos dois, você pode estar com Bug Buzz, o File Dance geralmente você não vai tirar, porque você é um pokémon de fogo, então você não vai perder esse Fire Dance, que fogão não é de parede tão boa, você não vai querer perder o golpe dela assim, mas aí você pode usar o Rush aqui para se manter saudável também, mas esse set aqui é um set SP Defensivo, feito para parar muitos setups, parar a própria Volcarona, pegar de surpresa Charizard, Dragonite, que entra na cara dela, pensando que ela não pode se buffar, ela pode dar Willow Whisp em trocas de pokémons que podem ser chatos, com a speed alta dela, ela pode dar Willow Whisp em Melmetal, que for tentar encostar nela, esse Rush aqui vai deixar ela bem saudável, olha aqui o spread dela aqui para vocês verem, são 248, é o mesmo spread da Smogun, 248 em HP, para ela ficar com HP mais forte, 208 em SP Def, que a nature é calme, para aumentar SP Def, eu falei, a nature das outras duas é timid, essa daqui é calme, porque ela vai ser focada em aumentar SP Def, e 52 speed para passar certas coisas aqui que a Smogun sabe que eu não olhei, então provavelmente deve passar alguns tanques, tipo, pokémons com base com base 80, speed, provavelmente esse 52 deve passar, então já ajuda bastante, então o set é basicamente isso, você pode setupar o Kiverdence, que vai aumentar sua velocidade, sua SP Defesa, já que você é um pokémon SP defensivo, e sua velocidade, então você vai poder setupar rush mais forte, mais rápido do que o seu oponente, pode estaliar ele, Willowisp para ficar dando dano residual, para pegar possíveis trocas na frente dela, é basicamente isso, esse set, ela também tem um set defensivo físico que eu gosto muito, conhecido como Bulk Carona, esse daí já é mais conhecido, só que ele carrega Raiden Power, e Raiden Power ele é bem melhor, ele não pode ser usado na geração 8 na verdade, Raiden Power, só na National Dex, então se você quiser usar a Bulk Carona tem que ser na National Dex Gen 8, ou você pode usar ela na Gen 7, porque ela carrega Raiden Power Terra, para poder counterar a Hitra, é muito boa, eu gosto da Bulk Carona também, eu não coloquei esse set aqui porque ele está focado principalmente em OU da Gen 8, e esse foi o vídeo, se vocês quiserem mais pokémons, eu espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscrevam, eu quero que vocês comentem aqui, quem viu o vídeo todo, comentem aqui seu Bulk Carona favorito, para eu poder fazer um vídeo sobre ele da próxima vez, para eu poder continuar a postar vídeos, e se gostaram, deixe seu like, valeu, falou, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal,